Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. O óleo a ser consagrado, cresceu no trono fecundo, por nós vai ser ofertado, a quem salvou este mundo. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Quem afraqueça-se a mesma, seja em vigor restaurado, graças ao São deste Crisma, que o faz o Cristo soldado. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Eis o óleo dos enfermos, pedimos graças a Deus. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Acolhei, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Eis, ó Redentor, nossos hinos de louvor, nossos hinos de louvor. Nossos hinos de louvor. Amém. 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 Abençoaremos agora o óleo dos enfermos. Este óleo será utilizado para unção dos irmãos enfermos, desadoentados, não é uma unção para a morte, mas para a saúde e a preparação também, claro, daqueles que o Senhor chama a si, mas principalmente pedindo a cura daqueles que estão debilitados na saúde. Ó Deus, Pai de toda a consolação, que pelo vosso Filho quisesse curar os males dos enfermos, atendê a oração de nossa fé. Enviai do céu o vosso Espírito Santo, Paráclito, sobre este óleo generoso, que por vossa bondade a Oliveira nos fornece, para alívio do corpo, a fim de que pela vossa santa bênção, seja para todos que com ele forem ungidos, proteção do corpo, da alma e do espírito, libertando-os de toda a dor, toda a fraqueza e a enfermidade. Dignai-vos a abençoar para nós, ó Pai, o vosso óleo santo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção do óleo dos catecúmenos serão utilizados para esse óleo para os batismos. Ó Deus, força e proteção de vosso povo, que fizestes do óleo vossa criatura, um sinal de fortaleza. Dignai-vos a abençoar este óleo. E concedei o dom da força aos catecúmenos, que com ele forem ungidos, para que, recebendo a sabedoria e virtudes divinas, compreendam mais profundamente o evangelho do vosso Cristo. Sejam generosos no cumprimento dos deveres cristãos e dignos da adoção filial. Alegrem-se por terem renascido e viverem em vossa igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Alegrem-se por terem renascido. Alegrem-se por terem renascido. Alegrem-se por terem renascido. Procederemos agora a confecção do óleo do crisma, derramando o perfume sobre este óleo. O óleo do crisma será utilizado nas crismas, sinal de imaturidade, de uma caminhada mais comprometida, portanto devemos ser o bom odor de Cristo, não são também dos futuros presbíteros. Inclusive tem um presbítero eleito que pediu para caprichar no perfume, não é mesmo? E vamos fazer isso neste momento. E vamos fazer isso neste momento. Meus irmãos e minhas irmãs, roguemos a Deus Pai Todo-Poderoso que abençoe e santifique este crisma para que recebam uma unção interior e tornem-se dignos da divina redenção, os que forem ungidos em suas frontes. Ó Deus, autor de todo o crescimento e todo o progresso espiritual, recebei com bondade a homenagem que a igreja, pela nossa voz, vem prestar-vos com alegria, fizestes no princípio que a terra produzisse árvores frutíferas e entre elas a oliveira, cujos frutos fornecem este óleo tão rico com que se prepara o santo crisma. E Davi, antevendo com espírito profético, os sacramentos da vossa graça, cantou a nossa alegria ao sermos ungidos pelo óleo. Nas águas do dilúvio, ao serem lavados os pecados do mundo, uma pomba anunciou a paz restituída à terra, trazendo um ramo de oliveira, imagem do futuro dom, que agora se manifesta claramente, pois apagada toda mancha de culpa pelas águas do batismo, esta unção de óleo nos traz às nossas faces a serenidade e alegria. Também mandastes que vosso servo Moisés, pela infusão deste óleo, constituísse sacerdote, seu irmão Arão, já purificado pela água. E a tudo isso se acrescenta a honra ainda mais alta, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho exigindo, que João batizasse nas águas do Jordão, e sendo-lhe enviado o Espírito Santo, sob a forma de uma pomba, proclamastes pelo testemunho de uma voz, que em vosso Filho unigênito estava todo o vosso amor, e claramente confirmastes ser ele, por excelência, ungido com óleo de alegria, anunciado pelo profeta Davi. Peço a todos os presbíteros para estender a mão direita, em direção ao Crisma, até o fim da oração, fazendo em silêncio. Por isso nós vos suplicamos, ó Pai, que santifiqueis este óleo com a vossa benção, infundi-lhe a força do Espírito Santo, pelo poder do vosso Cristo, que deu o seu nome ao Santo Crisma, com o qual ungistes vossos sacerdotes e reis, vossos profetas e mártires. Vazei que este óleo do Crisma seja sacramento de perfeita salvação e vida, para os que vão ser renovados nas águas do batismo, santificados por essa unção, e sanada a corrupção original, tornem-se templo da vossa glória, e manifestem a integridade de uma vida santa, segundo a disposição da vossa vontade, acumulados da honra de reis, sacerdotes e profetas, revistam-se de um dom incorruptível, para os que renascerem da água e do Espírito, seja Crisma de salvação, fazendo os participantes da vida eterna, e herdeiros da glória celeste, por Cristo nosso Senhor. Amém.